Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, eu falo direto da Águia Automecânico de novo do Mato Grosso Estamos começando mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes no Youtube Mas não estamos literalmente falando da Águia Automecânica, mas nós estamos aqui pessoal, fazendo uma volta preliminar na revitalização Um warm up da revitalização, lembra a Hilux 2001, aquela última 2.8 que saiu, que está sendo feita a revitalização Estamos trabalhando nela acho que há cerca de 6 meses pessoal Foi um trabalho minucioso, detalhado, detalhista, cauteloso E tudo que tinha para corrigir nesse veículo foi corrigido galera E agora estou andando nela aqui, como eu já comentei com vocês pessoal A sensação que eu tenho é de estar no carro 0km Eu tenho a sensação de ter acabado de sair da concessionária com ela E estou indo para casa E a sensação de um DeLorean por exemplo, estou em uma máquina do tempo Impressionante, vocês conseguem Não sei se no vídeo vai dar a captar a ressonância interna pessoal Não tem barulho algum pessoal, nenhum barulho, zero Zero barulho nesse veículo Impressionante, como está totalmente justa Tudo justo, justo, justo pessoal Ficou um serviço realmente muito bom Bloco da Specialty Estou andando com ela aqui Hoje eu mudei o trajeto pessoal Vocês vão conhecer um pouco da cidade de Sinop Estamos andando aqui na cidade de Sinop, turma No centro da cidade Por que? E eu quero sentir ela Quero cambiar todas as marchas Quero ver o comportamento dela freando Virando Tracionando O companheiro do câmbio Afinal a gente desmontou ela inteirinha, turma Vocês acompanharam o serviço aí Foi feita uma desmontagem praticamente total Foi tirado o motor fora Câmbios diferenciais foram tirados fora Foi trocados os pochins de cabine Foram trocados os As borrachas de porta O fechamento dessas portas é impressionante Como que está perfeito, preciso Foram trocados os puxadores Sinto segurança pessoal Ele está com aquele cheiro de carro novo Sabe quando fala assim cheirando a tinta Pois é É o caso aqui do cinto de segurança Novo que a gente colocou Colocou alguns acessórios internos novos Corracha Encosto aqui da porta Enfim Foi feita Cúpula do câmbio Óleo do câmbio Óleo da transmissão foi todo trocado Óleo do motor Água do radiador Feito tudo pessoal E eu quero fazer o que é Porque eu estou aqui com ela na cidade Enfrentando o trânsito aqui de Sinop Às Dezesseis horas E sete minutos Pra que? Pra que eu possa Posso olhar ela Da forma como ela está se comportando Aí depois Eu vou Dar uma volta na BR com ela Mais um vídeo aqui Porque eu estava querendo dar com vocês aqui na cidade Até pra vocês Verem a cidade Mostra pra galera aí A Sinop Pessoal Verem a nossa cidade Como é que é E aí vocês falam assim Ah, eu queria ver como é que é Sinop Então estamos aqui ó Na Avenida dos Tarumans Em Sinop Pessoal A capital nacional da caminhonete Se vocês olharem Eu vou dar uma volta aqui nesse redondo Mostrando ali o tanto de caminhonete Vou mostrar no redondo aqui Quero que vocês dão uma olhada Quantos caminhonetes Vocês vão ver aqui só nesse giro Dá uma olhada Uma Está contando pessoal Está vindo lá embaixo Olha lá Lá embaixo tem vindo duas De lá pra cá Nessa garagem pra vender aqui tem umas 4, 5 Aqui mais algumas Nessa central aqui ó Várias caminhonetes pra vender Então pessoal Isso aqui é o centro Ainda não é o centro da cidade Aqui estamos O centro Vou passar na frente da Avenida do Centro Aqui é uma avenida De acesso à cidade Agora nós estamos na Avenida Itaúbas Pessoal Uma avenida que liga Bastante acesso da cidade Esse aqui é o hospital regional E aí enquanto você eu vou Apresentando esse nome pra vocês Eu vou testando o carro Regatei primeira Segunda Terceira Quarta Deixa eu baixar o ar aqui Pra ficar melhor Eu tenho aquele que até melhor O Fica até melhor o som inteiro E aí Chegamos à Avenida Central, pessoal. Ali é a Catedral da Cidade e aqui é a Avenida Central, essa aqui, ó. Avenida Júlio Campos. Essa é a Avenida do Centro. Vamos subir aqui, ó. Então, pessoal, o veículo está realmente muito bom. O comportamento dele, eu diria, traz muito, faz você lembrar muito, não canso de repetir, traz muito a sensação de estar de um carro zero. Volante firme, pessoal. Volante firme. Bancos silenciosos, confortáveis. Sabe o marcete que foi feito desse banco aqui, galera? O tapeceiro pegou o assento desse banco e as costas do banco do carona e colocou a parte espuma só, colocou aqui no banco do motorista. Porque, obviamente, o banco do motorista fica mais desgastado, né? Porque o banco do motorista sempre tem alguém. E o do banco, e o do carona, geralmente não tem. Aí ele fez o quê? Ele tirou a parte de almofada, de espuma dos bancos, do carona e colocou aqui. Então é essa dica aí, pra você ver com o seu tapeceiro aí. Se por acaso você sentir que o seu banco tava afundando, inverta as espumas do banco do carona com o banco do motorista. Passamos agora numa trepidação ali. Vocês perceberam? O carro silencioso. E essa, pessoal, em volta aí, como vocês estão vendo, é a nossa linda e bela cidade de Sinó. Moçada do BDM, vocês já sabem. Quando interrompe a gravação é porque recebeu a ligação. E como eu tô aqui no centro andando, não tô na oficina, pessoal. Eu não quis colocar no modo avião. Mas vambora, vamos trabalhando. Vamos. Vamos. Pilotando aí a Railucona. Railucinha, né? Essa aqui é a Railucinha. Caprichosa, uma garbosinha. Modelo carboso. É um garboso. Vamos falar de bandeiro garboso. Essas... Essas... Esses modelos aqui. Estamos dando uma volta aqui na cidade. Escutando... Fazendo uma... Uma avaliação do comportamento da caminhonete. E está aprovada, pessoal. Está superando as expectativas, pessoal. Está muito... Buenáxate. Mas parte... Tem um canal no YouTube, cara. O... O... O Chiru Abagualado. Ele é churrasqueiro, cara. Mas pensa num cara... É... Cativante. Bem autêntico, assim. Bem humildão. Gaúchesco mesmo. Daqueles... Ah! Que tá? Eu estava assistindo os vídeos. Daqui ele faz umas... Umas receitas de churrasco. Nessas receitas... Toda vez, cara. Que um cara faz receita de churrasco. E coloca química envolvida. E explica umas coisas químicas da carne. Eu já falo. Churrasqueiro, Nutella. Agora, quando o cara fala... Tchê! Barbaridade, mete um sal grosso. E pica tudo do jeito... Tirou abagualado. Mas... Que tal? E essa galhoquinha aqui tá abagualada, tchê! Ficou muito boa, turma. Muito boa. Mesmo, galera. O por... Eu não me canso de falar. O comportamento dinâmico da caminete... Está... Perfeito, cara. O som do motor. Estou escutando o barulho do motor. Nenhuma vibração, turma. Nenhuma vibração. Antes de fazer essa revisão... O dono do carro se reclamava de uma certa vibração... Na troca de marcha. E... Ele até pensou que fosse a embreagem. Mas não. Era o coxí de câmbio cansado. O coxí de câmbio novo. Coxí do motocedor. Coxí do câmbio. Coxí de motor. Que beleza, turma. Agora eu estou andando com ela. Todo esse trajeto que ela está... Vamos passando a flipidação. Não. Só escutava. Beleza, né, turma? Beleza, Chiruzada? É, todo esse trajeto que eu estou fazendo com ela, pessoal. De... Aqui, Snop. Vai ser feito... O óleo que está no motor. Eu vou tirar. Vou trocar. Vou meter um Militec depois. E eu vou... Colocar os filtros originais que chegaram. Essa aqui, pessoal. Como eu disse no início do vídeo. É só o warm-up da revitalização. Você sabe o que é o warm-up? Vou deixar vocês esperando saber o que é. Até na hora das perguntas e respostas. Lá nas perguntas e respostas, a gente vai falar para vocês o que é o warm-up. Quem assiste corrida de Fórmula 1, sabe o que é o warm-up. Então, é o warm-up da revitalização. Beleza? Muito bom, galera. O engate da marcha, pessoal. Estão precisos, cara. E esse câmbio não foi aberto. Esse câmbio está original de fábrica. Não foi desmontado. Ele está original. É impressionante a qualidade de construção de um veículo como esse aqui da Toyota, pessoal. É impressionante. É coisa diferenciada mesmo. Como eu disse para vocês, a parte de espuma do tapeceiro falou mesmo, mas que é tarde, meu velho. Como é que pode um carro com praticamente 20 anos de uso e a espuma de banco está dessa qualidade? Toda vez que passa numa trepidação, eu preste atenção no barulho do veículo que está. Como eu comentei com vocês, nada irretocável, pessoal. Essa é a palavra. Irretocável. Então, pessoal. Eu vou ter que vencer ali agora. Mas já deu para sentir que a caminete está nota 10. E agora, agora nós vamos para as perguntas e respostas do PDM. Aquele momento que você esperou a semana inteira por ele. Você estava contando os dias para que chegassem as perguntas e respostas do PDM. Então, bora lá! Moçada do PDM, vamos começar agora o momento que você esperou a semana inteira por ele. Perguntas e respostas do seu canal de caminhonete do YouTube. Uau! A vida! E para a gente já começar com o pé na bola e o outro no joelho. Olha a pergunta do Pug dos pobres. Esse povo. Bom, Dianeto. Sou do Rio de Janeiro. Tenho uma Rai Lúcia 2006. E queria saber se é possível substituir o câmbio automático de 4 marchas. Original. Pelo de 5 marchas das Rai Lúcia mais novas. Teria como explicar? Pug, o seguinte, cara. Na mecânica praticamente tudo tem jeito. Existe possibilidade para qualquer situação. Mas a relação custo-benefício torna inviável esse serviço. Você precisa trocar praticamente tudo do carro. Módulo. A estratégia do câmbio automático da 4 marchas de vez da 5 marchas. Chicote. Trocar o câmbio em si, que é outro câmbio. Talvez até trocar o motor. Cara, ele não confia. Trocar o motor, talvez não. Não chega tanto, precisa trocar o motor. Mas com certeza tem que trocar a parte de fiação, o módulo, tudo. Eu acho que não compensa, cara. Não seria viável. Beleza? Maurício Cavalcante, pessoal, falou. Netão, minha Rai Lux também ficou vibrando um pouco depois que toquei o rolamento do centro, do cardan. Já passei outro mecânico para ver se o cardan estava montado correto. E mesmo informou que sim. Mas não me atentei para verificar o alinhamento. Como faço para entrar em contrato? Diretamente com você. Tive algumas imagens ou se for o caso, um vídeo para você ver e que pode me ajudar. Maurício Cavalcante, aí na descrição de todos os vídeos tem o nosso contato ali. Telefone WhatsApp e telefone fixo, beleza? E, cara, deve ter sido, faltou o balanceamento no cardan. Se o alinhamento estiver correto, manda balancear agora. Pessoal, o cardan, ele é igual a suspensão, tá? Ele tem alinhamento e tem balanceamento. Aconteceu a mesma coisa com o Ed Clay Gomes. Ele falou também a mesma coisa, ó. A minha também aconteceu o mesmo. Depois da troca do rolamento, o que pode ter acontecido? Será o cardan empenado? Eu acredito que não seja o cardan empenado porque aconteceu após a troca. Agora, se ele estivesse vibrando antes da troca, poderia ser o cardan. Mas, se o alinhamento estiver correto, manda fazer o balanceamento do cardan. Tranquilo? Depois que o alinhamento e o balanceamento do cardan se continuar vibrando, aí tem que partir para outras situações. E outra, o alinhamento e o balanceamento do cardan, só dá para fazer se tiver boa o cardan. Se tiver empenado, o cardanzeiro vai falar para você trocar o tubo ou desempenar o cardan. Tranquilo? O Diles, pessoal, perguntou. Boa tarde, amigo Neto. Gosto muito do seu canal. Gosto de tirar uma dúvida. Tem uma parreira Sport 2008, 2.5 diesel. E ela está com barulho de castanhado muito alto. Gostaria de saber o que causa isso. O leveiro mecânico, ele não conseguiu tirar esse barulho. O que faz? Gêmeos, castanhado em motor a diesel é quase normal, mas como se ele está muito alto, você já mandou olhar a calibragem dos bicos dela? Manda dar uma olhada na calibragem, tira os bicos fora, calibra, toca as arruelas de vedação, as arruelas de encosto, as arruelas de retorno. Enfim, manda dar uma olhada nos bicos. Se não parar, aí você mexe na bomba, ok? Aí é um pouco mais difícil e mais caro também. Mas geralmente o castanhado motor está relacionado à parte de injeção de combustível, tá? A parte de diesel. Então primeiro o passo aí, se não o fez, faça uma calibragem dos bicos. O Reginaldo Carmo perguntou, beleza Netão, te admiro pelo seu conhecimento. Uma pergunta, a válvula EGR da Railway 2007, da reciclação dos gases, posso tapar para evitar a carbonização da admissão? A EGR, cara, é feito para poluir menos. Então, tampar a EGR e o carro começa a poluir mais. E aí, tem que ter cuidado com isso aí. Mas, a carbonização, ela vai acontecer. De qualquer maneira, ela vai acontecer. Devido ao combustível ruim, o uso normal, o intercooler, enfim. Tudo vai fazer com que aconteça a carbonização. O correto mesmo é fazer uma descarbonização periódica no veículo. Tranquilo? O João Silva falou, show Netão, mais um vídeo 100%. Militec, você só colocar um frasco junto com a troca de óleo do motor? Sim, João Silva. Se eu não me engano, o Militec é um Militec para cada quatro litros de óleo. Eu, no meu carro, na minha garbosa. Então, garbosa. Eu coloco um Militec e faço a troca de óleo, que é sete litros de óleo. Eu coloco sete litros mais Militec, estou muito satisfeito. Olha o Nandão de Tec, aquelas perguntas dele muito boas. Ele dizia assim, Netão, qual a sua opinião sobre trocar de marca de lubrificante nos intervalos de troca de óleo do motor, seja campo diferencial? E qual a sua opinião sobre trocar a viscosidade do óleo do motor, caso o motor tenha uma alta quilometragem? Exemplo, veio o original 5W40. Como passar no tempo, vai se aplicar o 5W40. E se não bastasse, coloca um bardal. Fala aí sua opinião sobre esse assunto tão polêmico. E bota polêmico nisso, Nandão. Ninguém chegou a conclusão ainda, pessoal, sobre isso aí. Porque quando você fala com algum mecânico desse sabidão da internet, ele fala assim, não, mas o motor, que ele é recomendado usar 5W40, quando é novo, o engenheiro já programou as trocas, as folgas que teriam com o passar dos anos, com o uso do motor, então o óleo tem que ser aquele. Ok, é um argumento válido. Mas vamos fazer uma pergunta aqui, E por que todo óleo para carros de alta quilometragem, o óleo sempre é mais grosso? Por que o bardal, o famoso bardal B12, para aditivo, é bem grosso? Por que todo aditivo para o motor cansado parece um mel? Um dia eu botei um aditivo no motor aqui, abri a tampa assim, nem saí de dentro. Parecia uma graxa. Eu coloquei ele no carro, deixei passar a noite, pessoal, para derramar tudo. Tão demorado que era. Agora, a minha opinião, eu acho que sim, cara. Acho que é válido, quando o motor está cansado, colocar um óleo mais grosso, sim. Na minha opinião, eu entendo que sim. Porque vai, aquelas folgas, não é folga excessiva, tá? Folgas normais do motor, porque ele vai ajudar a preencher. Porque o que faz a pressão do óleo do motor não é a bomba de óleo, tá, pessoal? A bomba de óleo, ela só faz de litros hora. Ela faz uma bomba de óleo, ela mantém o fluxo de óleo no motor. O que faz a pressão são os componentes do motor estarem nos seus ajustes. Bronzinamento, principalmente, a parte de bronzina, pessoal, é essencial para manter a parte de pressão do motor. Tranquilo? Então, a bomba de óleo, a bomba de óleo, ela só mantém o fluxo de óleo. A pressão é o próprio motor que faz. Quer ver um exemplo? Quando você está com aquela mangueira de jardim, você não está usando ela. Você apertou o bico que ela não vai mais forte? Ou seja, o que fez a pressão na mangueira foi apertar do bico, não o fluxo de água que vem. O princípio é bem parecido com o da bomba de óleo do motor. O Egnaldo Guimarães perguntou. Boa noite, Neto. Sobre os distros de... Ah, peraí, pessoal. Tem outra parte da do Nando aqui. Ele perguntou sobre trocar a marca de óleo. Pessoal, existe esse mito urbano, pessoal. Eu acho que hoje em dia, com tanta equivalência de qualidade, não existe mais isso. Até mesmo porque, se você tiver que trocar o óleo em outra cidade, em um lugar que não tem aquela marca que você usava, você vai ficar sem trocar? Claro que não, né? Aí o pessoal fala. Ah, se trocar o óleo, começa a baixar. Eu desculpo. Nunca vi, de fato, isso acontecendo. Eu ouvi muitas histórias como essa. Que trocava a marca do óleo e baixava. Mas eu, pessoalmente, nunca ouvi. Nem vi acontecer. Então, o que você tem que fazer é sempre botar um lubrificante de qualidade específico para o seu veículo. Beleza, turma? Voltando a falar agora do Egnaldo Guimarães. Boa noite, Neto. Sobre os discos de freio da Hilux, o que você me disse sobre dar um passe quando estão desgastados? Egnaldo, se eles estiverem na tolerância, você pode ver que lá no disco, na face do disco ali, vai ter uma medida. Olha lá para você ver. É o mínimo tolerável. Aí o que acontece? Você tem que tirar, você não, mecanizar, medir com o paquímetro ou com o micrômetro ali. Ele mede, vê a espessura. Você ainda aceita um passe. Ver o quanto que esse passe vai tirar de material. Se ficar dentro do específico, pode fazer tranquilo, turma. Inclusive, existem umas máquinas para dar passe em disco, né? Mas a máquina tem um preço muito emitido, pessoal. Uma máquina para dar passe em disco, 28 mil reais. Tudo isso? 28 mil reais para você tirar de passe de disco. Tem disco de automóvel que é 30 reais. Disco de Uno, 30 não chega a ser 30. Mas o disco de Uno de Goa é na casa de 50, 60 reais. Então, só uma máquina como essa, específica, e cheia daquela parafernália tecnológica, é para mexer com um carro de nível de disco de freio de semirapresenta. Eu fiquei sabendo que o Audi, o Audi R, esses Audi mais cuiudo aí, mais bagual, tem um kit de freio que a Audi vende para ele que é 130 mil reais. Um carro desse, sim. Você vai pedir uma pastilha, vai pagar uns 20 mil na pastilha e dá um passe no disco desse. Aí só o passe do disco desse carro já pagaria a máquina, eu acredito. Mas, enfim, pode fazer o serviço do passe 5, tranquilo? Mas, passa num lugar que o cara tem a capacidade muito boa, porque senão vai ficar vibrando o pedal depois. O Carlos Tadeu perguntou, tem muita diferença da mecânica dessa para a 93? Dessa, pessoal, ele perguntou naquela Air Lombos 2002 Turbo, que trocou o pivô. Tadeu, a suspensão dianteira é a mesma. O câmbio é o mesmo. Não, o câmbio é diferente também. O câmbio é o mesmo da SW4. A SW4 de 92 a 96 é praticamente câmbio e suspensão igualzinho dessa Air Lombos 2001. O motor da Air Lombos Turbo de 2001 a 2004 é o mesmo motor da SW4 de 2001, aquele motor com injeção eletrônica, injeção semi-eletrônica. A diferença da 93, basicamente, para essa é a suspensão dianteira, que até 95 a Railux vinha com molejo da dianteira, igual a Bandeirantes, era molejo da dianteira, e o motor 2.8. E tinha o opcional do motor 2.4 naquela Railquinha 4x2 bem baixinha. Em 96, continuou o motor 2.8, mais a suspensão, passou a ser bandeja com barro de torção. E em 96, 97 em diante, com a bandeja, o motor 2.8 foi usado até 2001. Em 99, a embreagem mudou o tamanho, aumentou o tamanho da embreagem, aumentou o conforto. Então, as Railux 99, 2000 e 2001 vieram com uma embreagem grande, e com o trem de força traseiro, o cartão e diferencial da Dana, da Spicer. E de 95 a 98, vinha com o sistema AI-5. E de 2001 a 2004, foram dois motores, o 3.0 aspirado, que era o 5L, e o 3.0 turbo, que era o 1KZTE. Então, existem essas diferenças, mas o carro se manteve bem igual. A maior diferença, para mim, é a suspensão dianteira, que em 93, que você perguntou, foi até 95, era molejo da dianteira. Era bem parecido com a Bandeirantes, molejo e munhão. Inclusive, o reparo da Bandeirantes, do munhão da Bandeirantes, e os rolamentos, dá na Railux. Você não precisa comprar o da Railux, compra da Bandeirantes, é o rolamento 30, 30, 303, né? 30, 303, se não me engano, 4 rolamentos, reparo de munhão da Bandeirantes, ele serve nessa Railux, até 95. O Diógenes Vasconcelos, pessoal, falou assim, né? Então, sobre DPF, qual o melhor procedimento para limpeza do sistema nas caminhonetes? Diógenes, é o seguinte, cara, esse fio do DPF, a melhor limpeza é através de um aparelho de scanner, tá? O da Sun, que eu tenho aqui, ele faz. Mas, assim, existem situações que fica tão entupido, que tem que ser removido o DPF e fazer uma limpeza química nele. Aí, pessoal, inclusive, essa Ranger que tá aqui, mostra ela aí. Essa Ranger aí, o problema dela, tudo começou com o filtro DPF entupido, em outra oficina, né? Aí foi feito o motor, foi feito tudo, e aí tá aqui agora pra mim acabar de consertar. Inclusive, Alessandra, me dá aqueles preços do filtro DPF lá. Aí, pessoal, aproveitando essa pergunta, eu fui ver o preço dos filtros DPF pra vocês trocarem nas marcas. Quer ver? Olha só que coisa. Da Ranger, R$ 9.600,00. Da Frontier, R$ 10.280,00. Da Amarok, R$ 20.000,00, R$ 20.000,00, R$ 917,00. Tudo isso? Vou repetir, da Amarok, o fio do DPF, R$ 20.000,00, R$ 917,00. Da S10, R$ 2.380,00. E da Hilux, R$ 8.000,00. R$ 8.019,00. Então, turma, um filtro como esse é caríssimo. O mais barato aqui é o da S10, R$ 2.000,00, depois o da Hilux, todos os outros, da casa de R$ 10.000,00, e o do Amarok, R$ 20.000,00. Aí, o que acontece, pessoal? Eles tiram, arrancam fora o filtro, esse filtro DPF, quebram todo aquele carvão ativado de dentro, aquela cerâmica, isola ela, põe de volta, fica só o livre ali, o escapamento, e faz um remape do carro, faz um remapeamento, e burla a central, isola eletronicamente, as informações desse, desse filtro DPF. Aí, o carro não perde mais a força, que não anda normalmente. Então, essa limpeza, essa tal da regeneração, turma, eu fiz naquela range, mas aquela eu fiz eletronicamente, deu certo, então, não estava muito sujo. Mas teve carro aí, com R$ 40.000,00, que teve que arrancar fora. E aí, como é que o cara coloca no Amarok, por exemplo, que é R$ 20.000,00? Ricardo Brasileiro comentou, Neto, boa noite, quando se faz o acertamento dos bicos, é necessário aumentar o tamanho das arruelas? Esse acertamento de bico, você perguntou, Ricardo, é quando limpa a sede do bico ali, no cabeçote, é isso? Se sim, com certeza. Tem que botar o roela só pedida. Isso é muito difícil de acontecer. Na Hilux, é muito difícil. Eu fiz, sabe em que carro que eu fiz isso? Eu fiz na Sanguiong. O bico não dava acertamento, no carro não dava partida, não dava compressão. Eu comprei uma, tipo uma broca copo, assim, ela tinha uns dentes, a gente colocou, eu e o Carioca, no cabeçote, a gente colocou nessa Sanguiong, limpou o acertamento ali, colocou o bico, metamos a roela, com a camada de bronze mais alta, então o carro ficou nota 10. O Cássio de Queiroz, o pessoal, falou assim, amigão, parabéns pelo trabalho, bacana demais. Só me tira uma dúvida aí. Na hora que eu se passar a câmera por trás da peça, vi que o parafuso do meio, que segura a mola, me parece que ele não passa por dentro do jumelo. Então, eu acho que, quando eu colocar muito peso, esse parafuso vai acabar travando lá atrás do jumelo. Entendeu? Então, eu só quero que você tire uma dúvida, se realmente trava ou não. Obrigado e aguardo a resposta. Cássio, eu não entendi muito minha pergunta, deixa eu dar ela de novo aqui. O parafuso, o parafuso do meio que segura a mola. Me parece que ele não passa por dentro do jumelo. Então, eu acho que, travando. Não, ele não vai travar não. Pode colocar. Ele não traga, eu acho que eu estou entendendo. O do meio, você acha que vai travar ali? Não, ele não chega naquela altura. Se chegar, não vai travar não. Pode colocar. Naquela camionete, na outra que tem peso, bem que é um um jumelo mais longo. Ele colocou o kit com força do jumelo para aguentar o peso, então pode colocar. O Nodotec fez um comentário interessante, turma, sobre marcas de peças. Falou assim, Netão, vendo essas peças PFI, deu até saudade daquelas marcas que compravam no Paraguai. Nakamoto, Musashi, Tokiko, 555, CTR, Multivor, aos bons tempos, Verdade, Nando? Pessoal, essas marcas aqui são marcas de auto peças japonesas. O que para nós é TRW, Monroe, Axios, Gates, são essas marcas no Japão. Só que o que acontecia, Nando? Não sei o que aconteceu com você aí. Vinha muita marca pirata dessas aí, pessoal. Vinha escrito as marcas, mas a peça não era o original da marca. Eu até falei sobre isso aí no vídeo, nesse próprio vídeo aí do Cubo, que tem peça, pessoal, que ela está escrito tua marca, Nakamoto, ela está Nakamoto, na caixinha, mas não é Nakamoto, é só falsificada. Vem na vela LGK, esse ano mesmo, depois do ano, tem uma apreensão de vela, de peças falsificadas. Mas, hoje, no Brasil, ainda é bastante peça boa desses carros importados, mas, bons pesos mesmo. o Ney Vlogs perguntou, amigão, como acabar com a rigideira na subição traseira dela nos ex-2009? Não sei se é no feixe de mola, só a ringe. É no feixe de mola, sim. Entre as molas, vai um cálcio de molejo, um separador de mola. Dá uma olhada, se na sua não está gasto. Se tiver gasto, coloca de pneu, que vai parar o rangimento. Se não parar, ainda assim, você pega aquela graxa de alta aderência que vem de spray e passa em cima ali do molejo. Beleza? Olha o Divão de Fonseca, turma, o nosso grande comentarista. Ele falou assim, aí, uma Nissan para variar. Já anotei a marca da peça para a manutenção futura da minha 2005. Obrigado. O Divão de Fonseca tem uma Nissan, turma. O W. Willian97 comentou, Neto, você pode nos informar o custo dessa manutenção de limpeza do tanque do jocamanete e, no caso da luz, quanto fica mais ou menos para tocar os bicos? William, a limpeza de tanque aqui na Agua de mecânica é 280 reais a mão de obra. Aí vai 20 litros de óleo diesel e alguma outra coisinha. A manutenção vai ficar na faixa de 350, 400. Mas, no caso, teve limpeza de bico. Os bicos, para reparar eles, ficou, esse caso específico, ficou 740 reais cada bico. Um bico novo desse está na casa de 2, 2,500. Então, você faz a conta agora e quanto te daria a manutenção. O Tden comentou, pessoal, excelente o vídeo, Netão. O vídeo falando sobre os bicos da Railroad veio em excelente hora. Estava procurando sobre até qual ano o 1KDTFTV era o bico normal. Esse é o famigerado do bico de seis fios. Esse 1KDTV aqui, pessoal, é o motor. O TDI, a Railroad de 2005 a 2010 foram bicos reparáveis. Bom, em 2011, a Toyota lançou os bicos da Estrelinha meios milidrosos. Aí já saiu de linha. do segundo semestre de 2012 em diante, já são famigeras do bico de seis fios até 2015. E a Railroad 2015 já veio esse bico seis fios que veio com a borrachinha laranja. Ele já veio atualizado e muito bom. Não deu mais problema. O Gerinaldo comentou, amigo, quanto custa uma troca de óleo de creme automático? Qual o valor de cada litro? Gerinaldo, na descrição do vídeo tem um contato nosso aí. Então, entra em contato com a gente aí, beleza? Pessoal, e para finalizarmos as perguntas e respostas do BDM mais um vídeo excelente. O Rafael me dá, ela falou assim, mais um vídeo excelente. Esses bicos reparáveis podem ser usados na Railroad 3.0 de 2012 até 2015? Outra pergunta, tem como lubrificar o trangulador dessa Railroad 2013? Ô Rafael, cara, não pode, não dá. É outra estratégia da Central, é outro sistema, é tudo diferente. Da Railroad 2000 e 2015, infelizmente, são os bicos seis fios e eles, quando dá problema, precisam ser trocados. Não há outro jeito, beleza? O trangulador dá sim. Esse carro é manual ou automático? Você está perguntando. Porque no manual, quando dá problema na abertificadora, geralmente, é a cúpula do câmbio. E no automático ali, ele tem uma posição ali que é só desmontar o console e passar um grafite por aí. Beleza, pessoal? Então, turma, é isso aí. Vendendo de sabadão está se encerrando. Se inscreva no canal, ativa o sininho e dá like no vídeo. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e aquele abraço. E aquele abraço.